Olá galera, nesse vídeo compartilho com vocês aqui como desfocar o fundo de uma imagem de uma forma rápida e simples, online e gratuito. Então vamos lá, abra aqui o seu navegador e escreva desta forma, Tinewall, irei deixar na descrição para vocês o link para você ter acesso ao site, só dá enter, ele já vai aparecer bem aqui ó, Tinewall.com, então você clica nesta opção, lembrando que o link está na descrição se você quiser aí, para clicar e ter acesso aqui ao site. E aqui no site você vai encontrar várias ferramentas sobre PDF, imagens, vídeos, entre outros aqui que você pode utilizar tudo de forma gratuita. Sempre quando eu preciso de alguma coisa referente a esse tipo de conteúdo, eu recorro aqui a esse site e estou usando. E se você estiver utilizando aqui o navegador Google Chrome, basta clicar com o direito do mouse aqui em uma das áreas aqui, deixa eu descer lá embaixo. Pronto aqui, clica com o direito do mouse e traduzir para o português. E aí você consegue traduzir a página. E aqui você tem a opção de imagem, passar o cursor do mouse aqui em cima vai te liberar alguma das opções aqui embaixo ó. Desfocar fundo, combinar imagem, entre outros aqui referente a imagem. Da mesma forma é o PDF, vai aparecer aqui vários recursos aqui. Mas como o tema do vídeo é desfocar o fundo da imagem, então vem aqui imagem, tem aqui ó, desfocar fundo. Clico nesta opção. Aqui eu vou buscar essa imagem no meu PC ou no meu celular. Clico aqui. E vou buscar essa imagem no meu computador. Eu vou escolher aqui uma imagem das antigas aqui, que aparece no quarto aqui. Eu vou pegar essa daqui da placa aqui, quando eu ganho a placa de 100 mil inscritos. Só para mostrar para vocês, aparece aqui, você marca esta opção não sou um robô e aguarda aqui um momento, tá? Pronto, aqui aparece a imagem e aqui você tem a opção de desfocar ela. Você vai puxar essa barrinha aqui ó, e observe que a imagem vai desfocando. Se você puxar todo, fica todo desfocado aí. Então interessante, não é todo o desfocamento, e sim apenas um pouco, né? Então está aqui, vou desfocar em torno de 10% da bacana. E agora é só clicar nesta opção para baixar a imagem. Não sou um robô novamente. E aguarde agora o momento de liberar aqui para download. Pronto, já liberou. Aqui está o botão de download, você clica nesta setinha aqui, e tem em salvar aqui no dispositivo. Então você clica aqui para baixar diretamente para o seu computador, ou para o seu celular, se você estiver utilizando o celular no site. Coloca aqui na minha área de trabalho e vou salvar. Já baixou aqui a imagem. Aqui está ela. Ao abrir, está com a mesma qualidade de imagem, só que desfocado o fundo, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Uma dica simples, rápida, quando você precisar desfocar o fundo de uma imagem de forma rápida e online e gratuita. Se gostou da dica de hoje, deixa aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. Clique sobre o sininho e sobre o sininho clique na opção todas, para que assim vocês recebam mais postagens aqui do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.